Boa noite. Eu continuo pensando na queda daquele elevador no centro de Belo Horizonte. É um edifício muito conhecido, elevadores gigantescos, vários. Era para ter fiscalização, né? Outra coisa, a má educação dos jovens, está escrito lá que cabe 17, entraram 22. Mas para efeitos desses cálculos de peso de elevador, estimam o peso médio da pessoa, que é 70 quilos. E como estava cheio de adolescentes, imagino que se não fossem todos eles obesos, também não haveria razão para despencar. Não há razão, gente. Eu trabalhei em elevador. O meu primeiro emprego era aquele porta pantográfica, porta de açougue, né? Abrir a um, abrir a outra, fechar, fechar. Eu via como é que os cabos de aço eram seguros, eram firmes. Até hoje, ninguém da administração falou, a polícia não deu mais notícias. Quer dizer, elevador cair não é normal. Caiu, feriu nove pessoas e não falamos mais nisso. Elevador é um negócio tão seguro que parece com o avião. Se você não abrir a porta errada e cair no fosso, dificilmente você vai morrer. Gente, em 1945, em 1945, 80 anos atrás, uma jovem assessorista, Beth Lou Oliver, na época ela tinha 20 anos, ela despencou de 75 andares, 300 metros, 300 metros. Para você entender o que quer dizer isso, dá mais ou menos 100, 100 andares. quando você olha para uma casa aí, para um apartamento, ela despencou daquele Empire State Building, que é famoso em Nova Alca. Quando a gente vai lá visitar Nova Alca, a gente vai lá, porque durante muito tempo foi o mais alto da cidade, do mundo. Um avião do Exército bateu na torre, houve um incêndio, o elevador despencou com ela. Ficou quatro meses no hospital, o hospital tratou-se, sobreviveu, teve vida longa, morreu depois, já com 74 anos, em 1999. Não é normal um elevador cair. O elevador caiu aqui no centro de Belo Horizonte, com 22 pessoas, tinha capacidade para 17, nove ficaram feridos. A gente está esperando uma resposta da polícia, da prefeitura, dos órgãos de fiscalização, enfim. Afinal de contas, desta vez, a mão de Deus protegeu. Mas a gente não precisa ficar contando com isso sem não fizer a parte nossa, né? Vamos fiscalizar? Um abraço.